Desde os quatro anos eu decidi, na minha vida, que eu queria ser atriz. E nessa última novela que eu estava, quando o contrato já estava terminando, eu descobri que eu estava grávida. Então eu pensei muito, tipo, gente, eu vou perder momentos tão cruciais da vida dele, do crescimento, que eu falei, não, dá pra segurar a onda aí esse tempinho, minha mãe me ajudando, tipo, fazendo trabalhos flexíveis, mas eu quis mesmo curtir muito essa primeira etapa da vida dele. As mulheres, na faixa reprodutiva delas, elas são menos competitivas que os homens no mercado de trabalho. Seja porque elas tiveram um filho e buscaram trabalhos com meio expediente ou trabalhos alternativos, que no geral vai dar uma renda menor, ou porque elas simplesmente saíram do mercado de trabalho. A partir dos quarenta, a mulher volta a ter uma diferença de salarial menos significativa, quando ela retorna no mercado de trabalho. Esses dados que quem volta depois, na curva, depois dos quarenta, ela entra num posto de trabalho muito mais baixo. Por isso que essas políticas do país centrais é para as empresas darem cursos de treinamento para as mulheres, para elas voltarem como um incentivo para que elas voltem ao mercado de trabalho. E o Miguel já estava perto de fazer dois anos e eu pensei, gente, eu vou ser só mãe, mas já está, tipo, grandinho, já comecei a independência. Eu falei, não, tem que voltar ao mercado. Esperei voltar um pouco mais ao peso, porque eu engordei trinta químicos na gravidez. Estava procurando fotógrafos para poder renovar meu posto de forma para botar nas agências e voltar ao mercado de trabalho, tanto como modelo ou atriz. E vários maquiadores começaram a entrar em contato, tipo, você viria para ser minha modelo de maquiagem? Eu dou curso, tipo, cachê tanto. Aí eu falei, ué, gente, pagar para, tipo, ser maquiada? Como é que é isso? A pessoa, tipo, dá um curso num lugar, eu vou até a pessoa e ela me maquia para poder ensinar as técnicas do curso dela e eu recebi esse cachê por diário. Então, eu vi nessa possibilidade com uma criança pequena de ter um horário disponível, flexível e estar conseguindo, tipo, juntar um dinheiro e me sentir útil. Em 1991, o PIB per capita feminino era 27% do PIB per capita masculino. Para você ver como a distribuição de renda é desigual. 2015 é o dado mais recente. Com certeza que a gente tem. Nesse período, as mulheres, a escolaridade feminina brasileira é maior do que a dos homens. Nós ganhamos ainda só 57% do PIB per capita masculino. Portanto, a escolaridade foi um prêmio, mas ela não resolveu a desigualdade. A rotina de atriz é muito boa. Você vive várias vidas, você não tem uma rotina, você conhece muita gente. Então, eu quero muito voltar ao mercado, mas é aqui. Mas, tipo, as testes, é muito não. Então, eu quero também voltar para a minha área, que eu sou formada por minha cidade, para ver se eu consigo algo estável, tipo, de carteira assinada, tudo, na minha área. No momento, assim, estou atrás de algo mais seguro, assim, de carteira fixa. Mas, o meu sonho mesmo é voltar a trabalhar nas nove anos.